Bora rapaziada, vamos jogar aquele meio de novo aqui pra galera do YouTube aí, cara Quem quiser participar do sorteio de uma flipzinha, naquele jeitão É só clicar no link no comentário fixado aí Seguir o passo a passo, vai participar Pra galera da live é só editar, exclamação, sorteio aí Participem aí, tropa Opa, bora, 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 bora É eu e tu na... Veio Vamos lá Capete Ué, eu tenho um problema sério com pistol, eu não clico Eu tenho um problema sério, eu não consigo acertar tiro Aí galera, só interromper o vídeo rapidinho aqui pra avisar pra vocês Que quem quiser evoluir no CS aí com dois pés na porta Ter a mente aberta, nem que seja na marretada Tô brincando Guys, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir aí Abrir a mente de vocês e ensinar o CS correto E ter resultado mais rápido, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada Pode me chamar lá no WhatsApp O WhatsApp tá na descrição do vídeo aí É só clicar no link que vai ser direcionado pra galera de Portugal A mentoria também tá forte, fechou? Então quem for de Portugal pode chegar chegando também, fechou? Ou então pode me chamar no meu Instagram também, rapaziada Tô respondendo pelo Instagram E agora eu tô começando a responder, fechou, rapaziada? As coisas tão dando certo E antes de começar o vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal Tamo quase batendo os 20 mil inscritos de volta, família Conto com a ajuda de vocês, hein? Vou fazer uma scout aqui, cara Vou punir uns erros Vou punir erros Proposição, tá? Esse moleque... Opa! Bom dia, McNicks! Daniel, teu home mandou 10 reais Vontade de dar um beijo em você Principalmente dar um beijo grego Valeu demais, Dani Tamo junto, hein? Toma o tiro meio Ó, dominaram esse meio Vamos rotacionar pela base Quer pegar, não? Caraca, rapaziada Eu sou muito ruim de scout Vamos rotacionar pela base aqui Tentar punir uns erros O cara falou que passou bem, né, mano? Ai, Kaiquim Gostei de você Tá leãozinho, tá leãozinho, né? Tá leãozinho Se for que nem na passada E ficar chorando pra mim Vai ter que dar uma... Tom que meu... Ô, cadacê! Para, esse pessoal é tudo folgado Tô falando pra vocês, hein? Tá dando 100 ainda Quero ver essa crocância toda Nossa, vai infiltrar aqui gostosinha Ai Ele pode estar marcando aqui Porque vai que ele me escutou É pra mim, viu? Nada O que é isso, gente? O cara tomou um helmet Caraca, mano Eu dei um strafe O cara já me deu um porradão Tá ligado? Varadaço É muito estranho você jogar competitivo E jogar Premiere, cara Parece que o pessoal se importa com a Premiere E eles chocam Porque eles jogam mal pra c... Na Premiere Eu tô jogando mais calculadora Nada meio Ah, nada meio Eu vou puxar esse meio aqui, cara Não tô nem... Sério mesmo Eu tenho que buscar jogo Já que os caras não vêm Tá ligeiro? Como matou esse cara? A chance de ter cara aqui pra B é grande, hein? Vou tentar matar um cara de graça aqui Depois a gente volta Galera, ele pode ter mais um? Já percebeu a abertura deles? Ah, passou o tapete já, véi Porque não é... Não vai ter ninguém jogando a B, não, mano Eu tava lá no L, véi Ah, no L1 Sacanagem, mano Tá jogando... Boa Não tem brigar não, rapaziada Relaxa É, tá tranquilo Disfarça o cara mandou Guys, você viu o tanto de staff que eu dou, né? Tem que staffar, guys Porque o pessoal são plantas Não é falando mal É porque eles tão ali Tão a gente plantado com o boneco, tá ligado? Ó, pega esse cara e já volta Vamos pegar o rato? Ó, esse cara do rato aqui Vamos antecipando ele, rapaziada Que ele não sabe de mim Tá, vamos voltar pra lá E vamos chegar somando Porque vai que perde o ar Beleza, sabe que tem um rato O outro cara, ele tá atrasadão Então ele vai querer vir em caverna atrasado Ou então vir em palácio Eu não sei exatamente Vou ficar aqui de boassa Suave Falei Cara, olha Por que que eu sabia que o cara poderia vir em palácio? O que que pega a tropa? Eles tentam pensar demais Surpreender demais E é muito normal Num clutch A pessoa querer ir em palácio, entendeu? Também sobrou o palácio como brecha Meu time já tava olhando em caverna O outro cara tava olhando em calça E sobrou o palácio O legal de jogar meio, rapaziada Seria se eu bombear e abangasse meio todo o santo round Mas os caras aqui não abrem meio, não Esse BRD tá trolando, hein, cara Nossa senhora Ai Eu tô jogando Valorant demais, cara Olha a porrada que eu tô dando É só Valorantizar na cara deles Doar bala, meu filho Doar bala Olha, eu vou fazer um combinho aqui, olha Nada Pode ser, hein Vamos chegar a sua maná aqui Ó, isso tem o palácio Pra poder pegar a informação Tá ligado? Ó, esmocaram tudo na tropa Ó, o moleque tá no meio tocando um tiro ali O meu time abandonou a B de novo Ah, que isso, mano Tem rápido, tem Ah, véi, como é que ele sabe, mano? LG deve ter cara Mano, deve ter cara antecipada nessa B, mano Vamos tentar antecipar essa B toda aqui Meu time não tá jogando B Ó, boa Tem cara na A lá Vamos chegar a sua mano? LG que pode ser cara liga Eu não sei onde é que tem cara, mano Caraca, eu nem chamei o defuso O cara já vem desesperadaço Que isso, gente Calma aí, mano O Kaiquinho é muito precoce, cara Parece eu com a minha namorada Ô, que isso fez? Ó, mas comigo Você não foi precoce não, né? É, né? Vamos ficar aqui, ó Beitando o camaradinha Que isso, os caras abrem duro Mas a abdura ia dar firme Ó, o moleque roxou o rato Fez muita bomba lá na B, tropa Vamos chegar a sua mano? Esse é o problema O moleque roxou o palácio O cara tá na B E o cara roxou o rato A única brecha que tem no mapa É caverna e ligação Que é ligeiro que pode ter cara a meio Aqui, ó Stainful, viu ninguém Pode ter cara infiltrado na A também Pode ter tudo Ó, tem carroça Vou pegar aqui Um abdura Ó a porrada sincera do Valorant, entendeu? Você viu que eu anulei o caiquinho, mano E daí os outros caras O resto dos caras Estavam trabalhando pra B Vamos chegar somando? Olha lá, olha A C4 lá Vamos chegar antecipando O azul já antecipou o bombe Ó Ai, caraca O cara não passa L tem um Você passa a tapete Tem um L É, o cara falou que tem L Vamos antecipar aqui A informação que o cara pegou minha É que eu tô no mercado E eu antecipo pra cá e pego de graça Guys, eu acho que os caras vão querer trabalhar Pro bombear agora, entendeu? Vamos fazer aqui, olha Uma altavizinha na caverna Pra impedir os caras de avançar Mano, eu juro que eu escutei um cara aqui Devo estar doido Vou smocar aqui Só pra poder fingir que tá anulando Banguei uma meia pra poder bangar a meia Entendeu? Bela explicação da bang Gente, o que é isso aqui, gente? Fica ligeiro, tropa Porque como os caras estão se matando na liga Pode ter cara na caverna Ninguém se mata à toa assim, não Então pode ter cara aqui na caverna Pode ter cara infiltrado na janela Porque meu time abandonou a posição, né? Ó, renovaram a smoke Então tem carroça A posição onde é que eu tô é muito ruim, rapaziada Eu vou rotacionar pro CTE pra poder garantir Já que os dois do meu time estão batendo papo E lá no bomb base, bandido Ai, eu não consigo escutar, cara O cara bate conversar Cara, como que pode, mano? O cara não acerta um tiro no jogo Mas ele entende todos os skins do jogo Como consegue? É igual no futebol Quando o cara é todo engomadinho Tem chuteira bonitinha Tem tudo Pode saber que ele é horroroso Ele joga mal pra c... Foi mal, cara Só teve que lançar a verdade aí Ai! Olha, eu não vi, eu não vi Mano, eu juro Eu matei o cara, eu não vi mais Eu achei que não tinha ninguém Ó, eu joguei mal, hein? O cara tem skin por gosto Não por skill Normalmente quem tem muita skin Não tem mira Essa é a realidade Meu pai, meu pai Ele é o... Meu pai sempre jogou bola mal pra c... E ele sempre foi o dono da bola Meu pai, ele achava bonito, tá ligado? Meu pai, ele... Ele fala... Ele contava pra gente assim Não, rapaziada Ó, eu era assim Se não colocasse no time Não tinha futebol Aí eu fui... Eu fui e lancei um comentário assim É por isso que você é ruim Aí ele ficou boladão, mano Meu pai, ele deve ficar revoltado com os filhos Mas que nós soltamos as verdades na cara dele Ele fica boladão, tá ligado? Por isso você foi pro CS Que isso, cara? Que isso? Tá falando que eu sou ruim de bola? Você tá me chamando de ruim de bola na minha cara? Logo eu joguei no Barcelona, irmão Categoria de base do Barcelona Vamos suprir a falta do ar aqui, né? Tá dando certo, hein? Ó, o último, cara Beleza Tropa Relaxa, irmão Relaxa, eu sei Relaxa, relaxa O moleque bateu a cabeça No último round Saiu torando Me deu só uma Aí é complicado, hein? Vou ter que... Vou meter um rush aqui, velho As consequências Eu não me importo Isso aqui, gente Vamos acelerar Porque ele não vai escutar mais, não Vamos antecipar Tá morto ver esse cara Tem um que tá morto Tem três lá Isso aqui, gente Mais um dentro do bolo Ó, tá no Nilba Ah Ele continuou lá no Nilba, mano Ele deve tá no Nilba ainda Tomei bronca Tomei bronca Ele tá com razão Vou negar, não Pesança É louco, parceiro Que isso E tem... Moleque Ah Chupa meu nariz Vamos dominando aqui na caladinha, rapaziada Aí Banguei uma CT tem CT tem CT tem Que isso, mano Uma bala que cara me dá Pô, pegamos dois caras Fica ligado que pode ter caras aqui no mercado, né? Vou ficar aqui suavinho no pagode L Ui Ó, tem um CT E um L Vamos antecipar o CT? Não, não tem nada Tem CT sim Ó, tá entrando Do L Deixa eu entrar Vou abrir meio aqui Eu vou dar firme Melho E aí Pega o rush pra nós ou não? Selvagem Selvagem Mano, o cara falou rush Como se fossem cinco caras rushando Ou até eu Que isso O que o moleque tá jogando de USP? É Valorante? Oxi, meu jogo frisou Oxi, o jogo frisou e não matou Fica alergia daqui pra ter costas Ó A parede tá pra cima de mim Não funciona, não Matou o cara sem querer ali, mano Mano, matou o cara Aí é f***, né mano O cara fuzilou e smoke E matou eu O moleque pegou o kill pra ele aqui Toma banho, senhor Me pega de costas direito Não pega a minha bomba não, hein Tem um no A pra caber Não pega a minha bomba não, hein Pode plantar, pode plantar Só plantar É Que isso, gente Saudade do Tarou no Valorante com o WZM Que isso, cara O negócio de mim cê fala Vou smocar mercado Tô smocando mercado Boa, amarelão Caiu, smoke, BRD Que isso, irmão? É um show de s*** Ah, da onde? Liga Na liga Vai, tá me xingando Esses caras, esses caras Tão pulando Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma aí, calma aí, pesado Vai, liga Calma aí Subiu, parece Subiu não Subiu Se quiser me aceitar, se me aceita Se a gente quiser Amizade é mesmo Caraca, mano Olha como é que o cara é da bala Isso é muito inaceitável Ele tá 4 barra 15 e saiu correndo Aí é complicado Vamos ficar aqui um tempinho, rapaziada Daqui a pouco nós pegamos um cara rushando aqui Calma aí, pesado Por que mais uma molotovia? Ah, não dá cara, mano Não tem smoke, tem nada, galera Vai lá, Vulcan Mata aí Olha o Vulcan, cara Ele tá fazendo um raldão pra nós Ele tá buscando Ele tá querendo Boa Boa, cara Tá querendo muito o Vulcan Boa Guys Agora que matou a janela Vamos pular aqui Ai Ai, levei um dele Puxa, o cara aqui O cara aqui Costa tem Costa tem Beleza Ah, tem mais Oxi, tem quantos caras nessa janela, Zé? Foi direto Como é que eu errei esse tiro, cara? Acho que deu boa, hein? Ih, ganhou Boa Valeu, time Amarela, prazer jogar com você aí, irmão Tamo junto Tamo junto demais, cara Eu te abençoo muito, hein? Valeu Você também, querido Ficar com Deus Cara, a gente boa, velho Gostei Que cara da hora, mano Eu vou jogar mais uma com ele Eu gostei demais dele, cara Gostei muito dele Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Sh** Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? Uh Gostei kart I'm ready for confetti F iz dos